Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal Cooper Colored Games. Galera, está rolando um bônus de fama no jogo Albion Online. A partir de hoje, terça-feira, dia 31 de março de 2020, até o dia 7 de abril, ganhe 25% de fama adicional. Galera, isso é muito bom para você upar a sua coleta ou seus equipamentos. Aproveite esta oportunidade. Lembrando que para conseguir prata é muito mais fácil quando você está upado. Então, aproveite para upar, já que está com 25% de fama adicional, ok? Galera, deixa aqui nos comentários o que você vai upar nessa semana de bônus de fama aqui no jogo Albion Online. Eu quero saber se você vai upar coleta, qual coleta, quais equipamentos. Deixe aí nos comentários, ok? Espero que vocês tenham gostado da dica, se inscrevam no canal, deixem um like, um joinha, um curtir. Valeu, muito obrigado e fui!